Eu sei que o meu peito é uma lona amada Nostalgia para a entrada Circo vinha de ilusão Eu sei que chorei Com saudades da Guanabara Refugido de estrelas claras Longe dessa devastação E eu não armei E que me quinta mesa do imperador E na vista chinesa solucei Pelos crimes que rolam contra a liberdade Peguei Salgueiro pra muda pegar outro alê E plantei novos pontos de gente dentro Pra uma luz se atropiar Brasil, Brasil Bavarita é o Rio de Janeiro Traz-te o quarto da foto e o teu corpo inteiro Precisa se degenerar Mas eu sei, eu sei Que a cidade hoje está mudada Santa Cruz ou na sua paixada Fala no meu coração Eu sei, jurei Saudades da Guanabara Da lagoa de alvas claras Fui tomado de compaixão E então passei Pelas praias da ilha do governador E subi São Paulo até o Reneco Lá no Morro Encantado eu pedi piedade Plantei Plantei Lamos de laranjeiras Foi meu juramento No flamengo, no catete, na lava e no centro Pois é, pra gente respirar Brasil, Brasil Tira as peixas do peito do teu padroeiro Que São Sebastião do Rio de Janeiro Ainda pode se salvar, Brasil Brasil Tira as peixas do peito do teu padroeiro Que São Sebastião do Rio de Janeiro Ainda pode se salvar, Brasil Tira as peixas do peito do teu padroeiro Vá Nasceu Ainda pode se salvar, Brasil Vá Nasceu 's Ainda pode se salvar, Brasil E também pode se salvar, Brasil Tira as peixas doけ ouro No funcione Muito Fui Ainda pode se salvar Que Peixe Tira as peixas do teu padroeiro Vánas Do Fui O Brasil, que as regras do peito não adorrei, que só Sebastião do peito de janeiro, ainda pode se exaltar. Brasil, que as regras do peito não adorrei, que só Sebastião do peito de janeiro, ainda pode se salvar. Brasil, que é verdadeiro, isso é verdadeiro mesmo, tá? Não é caú não, tá? Eu tô muito feliz, cara. Feliz mesmo. Que legal, eu também, pra caramba, Carlinhos. Pô, obrigado pra caramba mesmo. Tô feliz pra caralho. Fala, amigos. Hoje tô num dia de felicidade aqui, porque tô tendo a honra de receber esse fera do violão de sete cordas, esse cara que já gravou com todo mundo, é referência pros violonistas, tá? Ele tá em todas as gravações, em todos os shows de samba, é um cara que a gente tem que tirar o chapéu. Carlinhos sete cordas. Obrigado, Carlinhos, de novo, mais uma vez, por você ter aceitado o nosso convite. Obrigadão mesmo, de verdade, de coração. De coração a tudo, velho. Jean, a felicidade é toda minha, a felicidade é minha, né? De poder estar com você aqui tocando, a gente poder estar compartilhando de uma... Compartilhando uma mesa, a gente tocando violão e batendo papo, né? Porque não é só música, né? É verdade. A gente, quando a gente, quando a gente nos encontramos, o músico quando se encontra, não rola só música. A gente fala de vida. Sim, fala de vida, fala de tudo. Então é muito prazer, cara, pra mim, assim, tá? Receber o convite de você pra eu participar da tua série. Porque eu vejo o seu trabalho, né? Você com a onda do violão moderno. Oh, imagina, cara. E me chamar pra poder participar desse programa aqui com você, entendeu? Pô, obrigadão, Calense. É muito bom, cara. A gente tá comprovando que a música não tem barreiras, não tem idade, não tem nada, né? É isso aí. A gente, eu tô aqui, eu tenho 50, você deve ter 20 e pouquinho. E a gente tá aqui, a gente tá conversando e conversando de música. A gente tá tomando uma cerveja. Fazendo som. Tá batendo um papo, né? Fazendo um som. É isso aí. E nos entendemos aqui, né? Claro, com certeza. Muito bacana. Pô, eu não conheci o Carlinhos, tive o prazer de conhecê-lo hoje. Pessoa fantástica, que já começamos a tomar uma. Aqui tá só alegria, né, Carlinhos? Olha aí, bom demais. Coisa boa demais. Que bom, que bom, João. Bom, Carlinhos, deixa eu perguntar pra você uma coisa. Como é que você começou a tocar? Você começou no choro, começou no samba? Você é daqui do Rio? Onde você nasceu? Como é que é? Me conta a história do começo. Olha só, eu, Jean, eu sou, na verdade, Muita gente acha que eu sou carioca, né? Mas eu não sou carioca. Aí, ó, a novidade. Eu nasci em Minas, em Leopoldina. Só que meu pai trabalhava na Vigor. Quando eu nasci, meu pai foi transferido aqui pro Rio. Eu fui batizado aqui no Rio, né? Na verdade, eu só nasci em Leopoldina. Entendi. Foi criado aqui no Rio. É, eu fui criado aqui. Eu vim pra cá por seis meses, então eu sou carioca, né? Na verdade, gente. E a minha relação com o violão começou de uma forma muito... Como é que eu ia te dizer? Começou de uma forma muito... Foi uma surpresa muito grande, né? Porque eu nunca procurei música, nunca... Foi de um jeito despretencioso, assim. Isso, eu nunca procurei. A música era assim, eu ouvia em casa, né? Eu ouvia em casa a minha mãe cantando, né? Meu pai era flautista amador. Não era profissional. Ele era marcineiro, carpinteiro, marcineiro. Mas ele tocava uma flauta. Ó, que legal. E em casa, né? Eu sempre ouvia aquele ambiente musical. Porque a gente sempre ouvia muita coisa de Vicente Celestino, Silvinho, Orlando Silva, aquelas coisas... Que beleza, hein? Eu cresci ouvindo isso. Que beleza. Só música boa. E por volta dos nove anos, eu morava numa rua. Uma rua aqui em Vila Isabel, né? Eu vim pra cá com... Eu vim pra Vila Isabel com seis anos, com seis meses. Fui batizado na 28 de setembro. Na igreja Nossa Senhora de Lourdes. E eu morava numa rua. Uma rua famosa. Chamada Jorge Rouge. Onde morava o Ney Lopes e morava o Jamelão, né? Dava ruim de vizinho, hein? É, era uma vizinhança pesada, né? E eu tinha nove anos e... E naquela época, né? A gente não tinha aquela coisa de colégio, escola particular, entendeu, Gil? Entendi. Não tinha essa coisa. Então, a gente... Eu estudava numa escola pública. Minha mãe era dona de casa. Meu pai, carpinteiro, marceneiro. Eu lembro. Mas os meus amigos, que moravam na rua, nós brincavamos. Aí tinha filho de juiz, filho de coronel, entendeu? Era tudo... Porque não estudava. Todo mundo estudava na mesma escola, né? Entendi, entendi. Maravilha, hein? Não tinha escola particular. Era todo mundo junto, né? Era todo mundo na escola pública, entendeu? Então, a galera... E numa dessas brincadeiras na minha rua, ali na Jorge Rouge, nós encontramos um violão. Nós estávamos soltando pipa. Nós encontramos um violão na rua. Nós brincamos um pouquinho ali, com aquele violão lá na rua. E eu levei o violão pra casa. Ele veio o que estava lá no lixo. E levei o violão pra casa. Aí começou a história. Isso. Quando eu cheguei em casa, minha mãe... Mas está trazendo o lixo pra casa, não sei o que, pra tudo. Eu não, mas é o violão, não sei o que. Era o violão sem corda, sem tarraxa, sem caraventa. Sim. E naquilo ali, minha mãe... Quando eu fui dormir, minha mãe jogou o violão fora, né? Eu perguntei que a minha mãe era muito enjoada. Minha família sempre foi... Eu sempre fui... Minha família foi muito simples, né? Graças a Deus, assim, simples, mas... Simplicidade, mas com muita dignidade. Nunca faltou nada pra gente. Minha mãe jogou o violão fora. E... Meu pai olhou, chegou no trabalho, olhou aqui, ele ficou na dele, né? Fui quieto, deixou ela jogar o violão fora, eu chorei. Ele tinha nove anos. É, meu Deus... Eu sei que é o seguinte, na semana seguinte, eu acordei num sábado e tinha um violão, assim, na cabeceira da minha cama. Eles foram lá, fizeram um crediário, né? E compraram um violão pra mim. Na época, aquele violão verde... Lembra aqueles violões? Que eram verdes, né? Tinha os violões verdes, assim... Tentado, né? Aquele incelso. É. Aí eu acordei e tinha um violão. E a minha história do violão começou aí. Que beleza, hein? Que história boa, hein, Carlinhos? Pô... Coisa legal. E aí, depois... O violão achado no lixo, né? Hoje em dia eu tô aqui... E chegou a tocar com os vizinhos? Oi? Chegou a tocar com os vizinhos? Não, a gente... Com o Jamelão, com o Ney Lopes? Claro, claro. É que o Jamelão e o Ney Lopes vieram depois, né? Eles vieram depois, porque eu morava na Jorge Rund. Ah, sim, aham. E por volta dos 15 anos... Aí você já tava tocando o violão? Eu já tocava um pouquinho de violão. Já tava... Porque a minha mãe é muito chata, né? Minha mãe era muito enjoada, assim, com limpeza. Ela falou, ah, não, então já que tem violão, tem que aprender. Aí me colocou numa escola, numa igreja batista. Eu estudava num colégio. E tinha uma amiga, Silvia. Que o pai dela era... Eles eram batistas e o pai dela dava aula de violão na igreja batista, né? E eu fui lá aprender violão com ele. E chegou um tempo que ele chegou... Eu fiquei lá dois anos, assim, sei lá, dois anos. Não lembro, mais ou menos dois anos. Aí ele... Seu Sebastião. Aí ele chegou pra minha mãe e falou... Ele foi na minha mãe e falou, olha só, teu filho, ele tem maior aptidão pra música. E eu não tenho mais nada pra ensinar a ele. Que ele tem, ele já tá me passando, assim. É... A senhora procura... Aí ela deu o endereço lá do Vila Lobos, né? Pra eu aprender... Pra eu ir pro Vila Lobos. Só que... Vila Lobos, mas também não me acrescentou muito. Porque o Vila Lobos tinha aquela... Aquela didática, né? Eu queria tocar, né, Jean? A gente quer tocar o mundo, você quer tocar, né? E nesse meio termo... Nesse meio... Nesse tempo... Eu trabalhava na Caixa Econômica, né? Eu era estagiário da Caixa Econômica. Num dia eu cheguei lá na Jorge Rude. A Rude morava, né? Que todo dia, quando eu voltava do trabalho, eu trabalhava de uma... De nove até uma da tarde, né? Numa dessas... Dessas minhas vindas, eu cheguei lá no Bar do Toninho. Pra comer um pastel e um guaraná. Aí tava o Ney Lopes sentado. Ele tinha acabado de mudar pra... Se mudar pra... Pra... Pra Jorge Rude. Essa rua que eu já citei. E ele tava no Bar do Toninho. Tava ele, o Garça. Um grande violonista. De Bossa Nova. Um cara que fazia umas harmonias. Maravilhosa. A galera... Quem? A galera da antiga. Vai lembrar do grande Garça. Tava o Garça. O Carlão Elegante. Eles estavam lá sentados na mesa tomando cerveja. E eu cheguei pra tomar... Pra comer o meu pastelzinho. E tomar o meu guaraná pra ir embora, né? Pra casa. Que era... Sem metros na minha casa. E numa dessas, o dono do bar, que era o Toninho, falou pro Ney... Aí ele falou, olha, ele também toca violão. Aí ele falou, ele toca violão. Aí o Ney Lopes, né? O Ney Lopes dispensa o comentário. O grande compositor. Falou, você toca, então pega o violão aí. Aí o Garça me deu o violão. Ele pediu um dom lá. Aí eu toquei uma música com ele lá. Do meu jeito, né? Beleza, hein? Então, daí começou a amizade. Porque o Ney precisava fazer um show no Sesc. E precisava de uma liberação. Aí tinha que pagar alguma guia. Uma caixa econômica. Ele me viu com a camisa da caixa econômica. Ele falou, cara, eu tenho que pagar um lance na caixa econômica. Você paga pra mim? Eu falei, ele foi em casa. Então, a gente pegou a guia. Me deu o dinheiro, eu paguei. E aí começou a amizade. Essa amizade que já dura esses anos todos, né? Ney Lopes é meu padrinho. Musical. Foi ele que me colocou pra fazer os grandes projetos, né? Que legal, cara. E é meu compadre. É meu compadre. Padrinho do meu filho. Beleza, hein? O Hudson Santos, que é violonista também, guitarrista também. E aí, é isso aí. Nós estamos na música, eu tô na música, né? E hoje, assim, o Deno tá aqui compartilhando esse momento maravilhoso aqui com o Jean. Com você, né, cara? Que é um grande violonista. Obrigado, Carlinhos. Um dos violonistas, assim, que na verdade, que eu admiro muito. Eu olhei, eu vi você tocando. Quando eu vi você tocando, você fazendo um trabalho, eu falei, caramba, que coisa. Bacana, né? Eu vi aquele trabalho, você tocando com os sax. Ah, com o partido de saxofone? O partido de saxofone, eu falei, olha aí. Que maravilha, pô. Obrigado. A gente gravou o primeiro disco, que deve ser o que você viu. E acabamos de gravar o outro, que vai sair já já. Vou te mandar um, hein, Carlinhos? Por favor, né? Tem que me passar seu endereço, hein, daqui a pouco, hein? Não, tem que passar, tem que passar. Manda pra mim. Aí, produção. Aí, produção. Aí, produção. Anota o endereço do Carlinhos depois, que ele falou que é pra eu mandar o disco pra ele, hein? Não vai esquecer. Abraço pro Renato Freixeda aqui, nosso parça também, que me ajuda aqui em todas as instituições. Eu, Renato. Fero que tá ali, fera do violão também, meu irmão. Fero de fera. E a gente tá aqui, nós estamos aqui, né, na Tijuca, né, num bar. Bar especialíssimo aqui, pô, adorei. Bar da Gema, que é um bar com alguns amigos, né. E eu falei, ô, Jean, vamos lá no bar da Gema. Pô, vamos pra caramba, cara. Porque tem tudo a ver com a gente. Eu adoro tocar, adoro tomar minha cervejinha, adoro bater um papo e nós estamos aqui, né. É isso aí, Carlinhos. Pô, só tenho a agradecer a você. E agora, infelizmente, a gente tem que encerrar aqui. Daria pra ficar, né, nos despercebendo umas 20 horas batendo papo com o Carlinhos aqui, que tem história pra contar que não acaba mais. Mas depois eu conto pra vocês. Nós vamos continuar nesse papo aqui agora. Aí depois a gente se fala aí. Carlinhos, brigadão. Valeu, meu irmão, por ter aceitado o convite. Por estar aqui no programa hoje com a gente. Valeu, gente. Brigadão. Logo, logo tem mais episódio do Jogo 17 aí. Valeu, Carlinhos. Bom, Jean, obrigado você. E continue exaltando o violão de sete cordas, a música brasileira. Tá? O agradecimento aqui é meu. Obrigado, tá? Fazer parte desse programa, poder participar desse programa aí, tá bom, querido? Obrigado, irmão. De coração. Obrigado. Eu que agradeço. Valeu, gente. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho